Chave encosta na quebrada que no estado de Itagres Ela já encosta calcinhada, fende-me olhando com maldade Tá suave Já dispensei uma, já dispensei duas Porque eu quero a de verdade Acendo na blunt, que isso é do skunk Fauna fica até mais tarde Eu acendo na blunt, que isso é do skunk Fauna fica até mais tarde Ela é patrocinha e mora na sul Gosta de beber whisky e Red Bull Sabe que o sorriso é o melhor prato Sabe que o sorriso é o melhor prato Deixa secar o cadáculo, queixo no chão Sabe que pra isso ela tem um dom Ela que passa a visão Chave encosta na quebrada que no estado de Itagres Tá mó chave Ela já encosta calcinhada, fende-me olhando com maldade Tá suave Já dispensei uma, já dispensei duas Porque eu quero a de verdade Acendo na blunt, que isso é do skunk Fauna fica até mais tarde Eu acendo na blunt, que isso é do skunk Fauna fica até mais tarde Ela é patrocinha e mora na sul Gosta de beber whisky e Red Bull Sabe que o sorriso é o melhor prato Sabe que o sorriso é o melhor prato Deixa secar o cadáculo, queixo no chão Sabe que pra isso ela tem um dom Ela que passa a visão E ela que passa a visão E ela que passa a visão DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas Chave encosta na quebrada que no estado de Itagres Tá mó chave Ela já encosta calcinhada, fende-me olhando com maldade Tá suave